Boa tarde, bandidos fortemente armados explodiram uma agência bancária do bairro Japoíba, em Angra dos Reis. O ataque ocorreu na madrugada deste domingo. A parte mais atingida foi a entrada do banco, onde ficam caixas eletrônicos 24 horas. O patrulhamento foi reforçado na região na busca pelos bandidos. Uma mulher de 30 anos, moradora de Resende, foi presa neste fim de semana ao ser abordada num ônibus que seguia do Rio de Janeiro para a cidade do sul do estado. Os policiais pararam o veículo em Piraí e encontraram 2.430 pinos de cocaína na mala da suspeita. Ela foi encaminhada para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registrado. Um homem de 22 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 13, foi preso neste domingo. O caso aconteceu no bairro São Pedro, em Teresópolis. Segundo a polícia militar, pessoas que moram no local informaram que os dois estavam dentro de uma casa em reforma. O homem tentou fugir, mas foi impedido pelos moradores. Segundo o delegado Bruno Gilaberti, titular da delegacia de Teresópolis, a pena para este tipo de crime pode ser de 8 a 15 anos de prisão. Acompanhe a Banho de Rio Interior também pelas nossas redes sociais. Nós voltamos no intervalo do Brasil Urgente com mais notícias sobre o interior do estado. Até mais.